Aqui, tudo é brasileiro, nenhuma peça chinesa. Coisa rara entre as lojas de roupa. Os chineses ainda não ditam moda como os italianos, mas as peças de Pequim já tomam conta das ruas, pelo menos aqui no Brasil. Os contornos podem até ser desenhados por mãos brasileiras, mas a confecção de um bom número de peças é feita em território chinês. Na verdade, mais da metade de tudo que é importado no Brasil, quase 4 bilhões de dólares. É porque lá a mão de obra é mais barata, os impostos são menores e a produtividade maior, sem contar a infraestrutura mais desenvolvida, o que se reflete no preço dos produtos. Tem até fábricas brasileiras que estão transferindo a produção para a China e exportam para o Brasil. O que, de uma certa maneira, é ruim, porque, na realidade, nós estamos tirando lugar dos operários brasileiros. Hoje, o país importa mais de 7 bilhões de dólares em materiais têxteis. Já a exportação não chega aos 2 bilhões de dólares. Esse já é um dos 10 setores em que o Brasil mais compra produtos de fora. Pois é, a loja do Aldo é a exceção, mas o motivo não é qualidade, e sim preço. Para ser viável, você tem que importar em grande escala. Por isso, por exemplo, você vê por que um supermercado, por exemplo, ele faz a venda de um produto com preço bem mais atrativo do que um mercadinho da esquina, que é o Akitanda, que é o armazém. Porque eles compram em pequenas quantidades. Quem compra em muitas quantidades é, claro, que tem possibilidade de ter um preço de compra menor, então vende por um preço menor. A malha chinesa já não está muito atrás da produzida no Brasil. Ela é mais barata e com qualidade bem parecida com a nossa. A invasão de roupas feita na China é sinônimo de dor de cabeça para a indústria brasileira. O ano passado ficou marcado pela queda na produção e também no faturamento. E para 2015, a expectativa não é das melhores. Esse empresário sabe bem disso. Ele é dono de uma indústria têxtil que sofre com a concorrência da China. Esses produtos chineses, a roupa pronta chega muito mais barata aqui. Então nós não temos condições. Então a única maneira de você ter um time, uma sobrevivência disso, é olhando o lado de inovação, tecnologia, produtos novos, e está totalmente automatizado. É a única maneira de conseguir se manter nesse mercado hoje. Yecker se considera um sobrevivente. Ele reclama que no Rio de Janeiro o petróleo vem sempre em primeiro lugar. O governo admite que o setor têxtil não é prioridade no Estado, mas promete mais investimentos para o setor. O petróleo, sem dúvida nenhuma, é a maior riqueza. É de onde vem a maior parte de CMS. Mas eu pondero também que os incentivos, eles estão na área de têxtil, assim como estão na área moveleira. O Estado tem se preocupado com essas questões também. O mau momento da indústria têxtil não atinge apenas os empresários, como também os trabalhadores. Só no ano passado, o setor cortou 20 mil postos de trabalho. Na próxima reportagem da série Made in China, vamos falar sobre bolsas e calçados. Aqui só muda o Xing, o Lang, o Shang, então o cliente escolhe quem vai querer, mas é tudo chinês. Legenda Adriana Zanotto